Item 4. Processo 48.500.0034.73.2016-20. Trata-se do resultado da audiência pública 55-2017, instituido com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de resolução autorizativa do novo contrato de concessão agrupada das empresas Companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari, Companhia Força e Luz de Mococa, CPFL Mococa, Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, Companhia Sul Paulista de Energia, CPFL Sul Paulista e Companhia Força e Luz Santa Cruz, CPFL Santa Cruz. O relator e o diretor, Thiago de Barros Correia. As concessões de serviço público das requerentes, CPFL Jaguari, Mococa, Leste Paulista, Sul Paulista e Santa Cruz foram prorrogadas nos termos das leis nº 9.074 e 12.873. O artigo 4º B da Lei nº 9.774, com redação dada pela Lei nº 12.839, estabeleceu que as constitucionais de distribuição de energia elétrica sujeita ao controle societário comum poderiam solicitar o reagrupamento das suas áreas de concessão com a unificação do termo contratual, desde que, quando reunidas, atendesse a critério de racionalidade operacional e econômica. Em 6 de junho de 2016, a CPFL Energia protocolou requerimento de agrupamento das concessões das empresas CPFL Jaguari, Mococa, Leste Paulista, Sul Paulista e Santa Cruz. Mediante a nota técnica de nº 450, da SCT, SRI, MSGT e SRD, as superintendências se posicionaram favoravelmente ao agrupamento. Em 25 de setembro de 2017, o processo foi indistribuído. E na 38ª reunião pública ordinária, a diretoria deliberou pela abertura da audiência pública de nº 55, no período de 11 de outubro de 2017 a 20 de outubro, considerando que o prazo das declarações de necessidade de compra de energia elétrica para os leilões de energia nova de 2017, havia sido estabelecido para 10 de novembro de 2017, pela portaria 353. Finalizada a AP, foi emitida a nota técnica de nº 561. Com a análise das contribuições, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4, 6 e 8, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se do resultado da audiência pública de nº 55, instituídos convictos a colher subsídios para aprimoramento da minuta de resolução autorizativa do novo contrato de concessão para o agrupamento das empresas, Companhia Jaguari, da CPFL Jaguari, CPFL Mococa, Leste Paulista, Sul Paulista e Santa Cruz. De acordo com a proposta encaminhada, as companhias seriam agrupadas, seriam incorporadas à CPFL Jaguari, no CNPJ 55859-112-001-69, sendo que no mesmo ato de incorporação, a razão social na incorporadora será alterada para a CPFL Santa Cruz. O pedido da CPFL Energia pode ser resumido pelo agrupamento das defesas e concessões a partir de 1º de janeiro de 2018, em que a nova estrutura tarifária da concessão agrupada seja aplicada a partir do primeiro evento tarifário após o agrupamento, a partir de uma única tarifa, a anuência prévia para a restauração societária, prazo de 180 dias a partir da data do agrupamento para a conclusão da unificação dos contratos de energia e caso se mostre inviável de ser concluído no tempo hábil devido às questões relacionadas à implantação dos sistemas ou operações societárias necessárias ao agrupamento, que a anuência da ANEL possa se dar até 1º de janeiro de 2018. A nota técnica de número 450, as áreas técnicas da ANEL competentes para análise se manifestaram favoravelmente ao agrupamento. Em relação ao resultado da audiência pública, a ANEL recebeu 23 contribuições de 8 instituições, sendo elas Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, o Conselho de Consumidores da CEMIG, o Conselho de Consumidores da CPFL Jaguari, o Conselho de Consumidores da CPFL S Paulista, o Conselho de Consumidores da CPFL Mococa e o Conselho de Consumidores da Área de Concessão da DME Distribuidora, a CPFL Energia e do Sindicato de Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo. A síntese detalhada de cada contribuição recebida conta do anexo 2 da nota técnica de número 561, conjuntas da SRM, SCT e SRD. Ressalta-se também que foram recebidas questionamentos e manifestações contrárias ao processo de acupamento pretendido pela CPFL, na maioria apresentados por sindicatos e associações. Então, início da vigência do acupamento. Conforme o pedido do agente, a audiência pública considerou a fusão das concessões a partir do ano civil de 2018. Para o caso, as áreas técnicas da ANEL entenderam mais adequada a apuração dos indicadores das concessões como se essas já estivessem agrupadas em 2017. Com isso, as trajetórias dos indicadores de DEC-I, FEC-I e de Sustentabilidade Econômica Financeira contemplaram os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Isso se deve ao fato de que a data limite para as declarações de necessidade de compra de energia elétrica para os anos de energia nova de 2017 havia sido estabelecida para 10 de novembro de 2017 pela portaria 353. Importa destacar que a Companhia Sul Paulista de Energia não atendeu aos parâmetros de qualidade do Nexo II do quinto termo aditivo ao contrato de concessão de número 19 no primeiro ano de apuração, quer dizer, 2016. Nos termos do contrato, o descumprimento por duas vezes de tal parâmetro enseja a abertura de processo de caducidade da concessão. Como ainda há necessidade de apuração das falas e transversões contratuais para essa concessão, a SCT propôs, no que estou de acordo, que a fusão seja considerada como tendo ocorrido a partir do dia 1º de janeiro de 2018, mas que sua real efetivação esteja condicionada ao cumprimento das condições de prorrogação disposta no anexo II do contrato de concessão número 19 de 1999. Tal obrigação considerar-se-á cumprida somente mediante a apresentação pela Companhia Sul Paulista de Energia de expediente que ateste o atendimento de parâmetros de qualidade DECI e FEQI até o dia 10 de janeiro de 2018, com a apuração finalizada do ano de 2017. Normalmente, esses valores são entregues no começo de fevereiro, no mês de hiato. Mas, na verdade, são apurações que você pode tê-la até 48 horas depois. As empresas já têm esse acompanhamento. A Sul Paulista estava sobre aquele nosso plano de gestão. A gente sabe que essas informações existem. A gente está colocando até o dia 10 de janeiro para poder efetuar conforme o pedido dela, que era de ter a consolidação das concessões em janeiro. Senão a gente teria que esperar fevereiro, porque eu acho que, como os números podem ser mandados, então a gente optou por aprovar condicionado aos números que chegaram até esse dia. As contribuições relativas à qualidade. Duas contribuições foram feitas relativamente ao tema da qualidade. A primeira encaminhada pelos consumidores da CPFL Jaguari pontuou que a CPFL Jaguari possuía o melhor desempenho entre as cinco empresas. E com o agrupamento, inevitavelmente, seria a quem mais o consumidor perderia, já que a tendência é que seriam utilizadas as médias para cobranças tarifas e para os limites de DECFEC. Assim, a contribuição solicita que seja verificada a possibilidade de que a nova empresa agrupada seja obrigada a praticar as tarifas e os limites de DECFEC com base nos menores valores existentes. Sobre essa questão, é importante esclarecer que os limites de continuidade de DECFEC são estabelecidos por metodologia definida pela NEL, a qual leva em consideração os conjuntos de unidades consumidoras. Salienta-se que os conjuntos das unidades não sofrerão alterações em razão do agrupamento. Dessa forma, entende-se que não haverá impacto sobre a definição de limites regulares de continuidade DECFEC garantida a manutenção da qualidade preteada na contribuição. Além dos indicadores de continuidade dos conjuntos, também deve-se observar que os indicadores de continuidade individual, descritos no anexo 2 do contrato de concessão, contudo, para tratar desse caso, existe uma regra estabelecida na Resolução Normativa 716, que definiu que os procedimentos para o cálculo dos novos limites DECFEC e DECFEC iam serem estabelecidos no aditivo contrato da concessão agregada e as disposições relativas ao tema constam no artigo 10 da Resolução, conforme transcrição a seguir. Então, para as concessionárias cujos contratos tenham sido prorrogados nos termos da Lei nº 12.6783, os limites anuais de duração equivalente de interrupções de origem interna por unidade consumidora, DECI, e de frequência equivalente de interrupção por origem interna para as unidades consumidoras, da concessionária agrupada, serão calculados pela média dos valores de cada concessionária original, estabelecidos no anexo 2 do conflito dos contratos, ponderada pelo número de unidades consumidoras verificadas em dezembro do ano anterior ao agrupamento. Dessa forma, entende-se que, para este caso, que os novos limites a serem estabelecidos nos contratos, respeito à regulamentação vigente, não caberam, portanto, estabelecer o menor valor entre as concessões. A sem contribuição não será acatada neste ponto. A segunda foi encaminhada pela sinergia CUT, FT, UE, São Paulo, e o sindicato aqui, STI e C, cada sigla, hein? Alguém sabe ler isso aqui? E aborda a questão que três das distribuidoras que serão agrupadas têm limites atuais para os indicadores de continuidade da DECIF aqui, indescritos no contrato, inferiores aos resultantes do agrupamento. De forma anóloga, a análise anterior às definições desses limites resulta na aplicação da resolução normativa 716. E os limites às concessionárias agrupadas serão calculados pela média dos valores de cada concessionária original, ponderada pelo número de unidades consumidoras. Portanto, os limites estão adequados à regulamentação vigente e a contribuição não será acatada. Tendo em vista a discussão, apresentam-se na tabela 1 os limites dos indicadores de DECIF aqui, estabelecidos nos contratos para as concessionárias originais. Também é mostrado o número de unidades consumidoras verificadas em dezembro de 2016 para cada concessionária. E, finalmente, apresentam-se o cálculo dos limites a serem estabelecidos nos aditivos contratuais da concessão agrupada, obtido pela média dos limites de concessionárias originais, ponderada pelo número das unidades consumidoras, observadas também no ano de 2016. Então, aqui a gente tem a trajetória de DEC-I e a trajetória do FEC-I. Essa é aquela trajetória que está lá no aditivo do contrato para, inclusive, efeitos da caducidade. Então, a gente verifica que a média representa, de maneira bem adequada, os valores intermediários entre a Jaguari, que tem os números mais baixos, e as demais. Mas são indicadores bons. Em relação à operacionalização da sucessão dos contratos de compra e venda de energia elétrica, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica alerta, nisso particular, que para a efetivação operacional do agrupamento será necessária a realização de desligamento voluntário com a sucessão de agentes envolvidos. Será necessário, portanto, que as empresas se preparem antecipadamente para estarem em condições de realizarem as atividades de desligamento com sucessão, modelagens e adequação de cadastros em tempo para o início da vigência dos contratos. Lembrou ainda a Câmara que a solicitação de desligamento é mandatária à apresentação à ata de incorporação de cada empresa a ser desligada, formalmente registrada na Junta Comercial Competente, ou excepcionalmente, ao menos o protocolo do início do processo de registro. Cumprida essa formalidade documental, iniciar-se-á o processo de sucessão, mas que somente será finalizado com o acostamento do termo aditivo ao contrato de concessão no prazo fatal de 12 dias úteis contados da vigência projetada, logo em 16 de janeiro de 2018. Em outra linha, a severa CCE é que, em função da escala da implementação operacional da incorporação, não será possível a unificação imediata de todas as operações dos agentes incorporados ao perfil da CPFL Santa Cruz durante o período de transição a partir de 1º de janeiro de 2018. Haverá perfis distintos para os agentes incorporados sob o perfil da CPFL Santa Cruz, em modo semelhante a outros agrupamentos ocorridos, como foi o caso do grupo Energiza. Por fim, após o fim do período transitório, os perfis distintos serão consolidados, de modo a atender o pleito do agente, demandando refletidos no item 19 da nota técnica 450, disponibilizada na abertura da audiência pública. o sindicato Sinergia, Citec, FTU, São Paulo CUT e eletricitários realizaram questionamentos e apresentaram uma carta com argumentação contrária à operação. Não trouxeram sugestões de texto conforme o modelo previsto na AP. A ICM avaliou as questões dos argumentos e o resultado consta no relatório de avaliação de contribuições, o HAC. Entre os questionamentos apresentados, os destaques são aqueles relacionados às dúvidas sobre ganhos para a sociedade, para a CPFL Energia, benefícios tarifários trazidos por agrupamento, com redução de tarifas dos consumidores, em contrapartida da redução de postos de trabalhos e o repasse de custos aos consumidores. Acerca dos ganhos para os stakeholders envolvidos, relembra-se que o artigo 4ºB da Lei, de 9.074, assevera que as distribuidoras sujeitas a controle societário comum podem solicitar o reagrupamento das áreas de concessão com a unificação do tempo contratual desde que atenda ao critério de racionabilidade operacional e econômica. Esse agrupamento possibilita à nova concessionária uma série de ganhos de eficiência de natureza técnica, de escopo e de escala exemplificados a seguir, que de acordo com a metodologia tarifária poderão ser capturados em prol da mostragem tarifária. Redução de ociosidade de equipes de manutenção, captação de recursos financeiros com encargos menores, aquisição de equipamentos e materiais de forma otimizada a preços menores, racionalização dos processos administrativos e obtenção com a melhor relação com os benefícios de sistemas de TI aplicáveis às concessões de distribuição. Empenho de ressaltar que a unificação tarifária é a regra estabelecida na Resolução Normativa 716. Considerando a média ponderada decorrente da unificação, haverá consumidores que terão suas tarifas aumentadas, se as praticadas eram inferiores à média e outros terão as suas tarifas reduzidas. destaque-se que a apuração dos efeitos tarifários decorrentes do agrupamento também não poderá ser realizada com precisão após a primeira revisão tarifária, posterior à efetivação do agrupamento. Nos termos da resolução normativa 716, após a unificação nas áreas de concessão, a ANEL poderá aplicar tarifas de transição nos subgrupos de modalidade tarifária de forma a suavizar as variações para mais e para menos ao longo do tempo. Portanto, a unificação tarifária pode não ser realizada até que se proceda à revisão da nova concessão agrupada que somente ocorrerá em 2021. Importante pontuar que esses esperados ganhos de produtividade decorrentes do agrupamento também impactarão as revisões tarifárias dada a natureza dessas que combina elementos de atualização de preços para a inflação com aqueles advindos dos ganhos de produtividade da eficiência decorrente do crescimento do mercado. Além disso, são computados também os efeitos de variações de custos positivos ou negativos entre as diversas rubricas do cálculo tarifário, tais como compras de energia em cargos de conexão em cargos setoriais remuneração de capital e etc. O resultado se dá ao fim do processo e se apura a preponderância entre os elementos elevadores ou redutores da tarifa. Assim, não se pode afirmar a priori o resultado da elevação da redução das tarifas na primeira revisão tendo em vista os vários elementos que podem variar significativamente para muitos maquinhos econômicos restando a sua correta avaliação e a sua apuração na época da revisão. O que se pode afirmar sem dúvidas é que haverá captura em pó do mostrado tarifário de ganhos de produtividade advindos no agrupamento da concessão. Com relação à redução dos postos de trabalhos é importante enfatizar que a gestão de pessoas é responsabilidade da concessionária não cabe à agência ou ao governo dos negócios dos regulados. A liberdade para gerir seus negócios faz parte das muitas diretrizes de busca de eficiência da agência na prestação dos serviços concedidos em um contexto de regulação por incentivos. O que a metodologia de revisão tarifária da concessão estabelece é que seja garantida em pó da mocidade das tarifas a captura de parte dos ganhos de produtividade. Ainda quanto às questões trabalhistas com acordos vigentes e suas obrigações passivos trabalhistas e previdenciários e os processos trabalhistas em custos e de execução suspensa todos são garantidos pela sucessão obrigacional das concessionárias atuais à concessionária agrupada decorrente do processo de reestruturação societária tutelado pela lei 6.404. Deste modo tendo em vista que a concessionária agrupada sucede à concessão anterior em todos os direitos às obrigações os acordos coletivos devem ser respeitados como preconiza a lei. Por último com relação ao repasso dos custos aos consumidores cabe destacar que não será reconhecido aumento de custos regulatórios em decorrência do agrupamento da concessão conforme preconiza a resolução 716 a qual estabelece essa restrição a definir que eventuais custos decorrentes do agrupamento não serão repassados em hipótese algum às tarifas pagas pelo consumidor. Então diante do exposto após análise das contribuições encaminhadas à audiência pública de número 55 concluímos que o agrupamento das áreas de concessão nas empresas CPFL, Jaguari, Mococa, Leste Paulista, Sul Paulista e Santa Cruz atende aos requisitos legais regulatórios e portanto está em condições de ser aprovados na ANEL na forma condicionada apresentada neste voto. Então pelo exposto considerando que contra o processo 48.500.000.34.73.2016 dígito 20 voto pela emissão de resolução conforme no Tenexa para autorizar o agrupamento das áreas de concessão na CPFL, Jaguari, Mococa, Leste Paulista, Sul Paulista e Santa Cruz a partir de 1º de janeiro de 2018 condicionada a apresentação até 10 de janeiro de 2018 pela Companhia Sul Paulista de Energia de expediente que ateste o atendimento aos parâmetros de qualidade DEC-I e FEC-I com a apuração finalizada do ano de 2017. É o voto. Em discussão. Então aqui nós estamos anuindo com essa incorporação no pressuposto de que no ano de 2017 ela vai atender as condições lá do da prorrogação e ela tem que comprovar isso até o dia 10. Caso ela não atenda ou seja ela transgrida de novo a exemplo do que aconteceu em 2016 essa anuência não está válida. É isso? Não está válida. O que é assim a gente fez uma interação com a empresa ela tem uma crença muito forte de que não vai violar pelo segundo ano seguido. Os indicadores que a gente acompanha até hoje indicam que ela tem caminhado por baixo da performance do ano passado e que portanto indica que de fato ela não vai descumprir. Mas como ela descumpriu o primeiro ano a gente tinha que ter alguma ressalva. então a gente traz essa apresentação dos resultados ainda para o mês de janeiro e deixa condicionado. Me parece que em haver um problema com a Sul Paulista ela poderia por exemplo consolidar as demais. Mas como não foi assim feito o pleito dela eu acho que a gente pode esperar para ver. Mas está autorizado desde que cumpra. Bem, se não cumprir tem todo um rito. vai ser aberto de fato num processo de caducidade para a Sul Paulista mas tem um rito tem um contraditório tem ampla defesa. Mas tudo aponta pelo que você falou então na direção de que ela deve mesmo cumprir. Ela deve cumprir. A gente tem as informações consolidadas e já apuradas até o mês de setembro. É isso. Mas as informações com a empresa que já conhece os números de outubro são no sentido de que ela não tem dúvida de que cumpre. Então em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu então pela por autorizar o agrupamento das áreas de concessão das empresas CPFL Jaguari Mococa Leste Paulista Sul Paulista e Santa Cruz a partir de 1º de janeiro de 2018 condicionada a apresentação até 10 de janeiro de 2018 pela Companhia Sul Paulista de Energia de expediente que ateste o atendimento dos parâmetros de qualidade DEC e FEQI com apuração finalizada do ano de 2017. Próximo item. Obrigado. 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 Obrigado.